Que cheiro de queimada é esse? Ai, meu pai é tão especial que mesmo arroz tendo frio, ainda tem cheirinho de queimada. Eu tô sentindo também, tô sentindo. Da onde tá vindo esse cheiro aí? O que é isso? Caramba! Meu Deus, fogo! Meu Deus! O que é isso? O gás voltou! Nossa, que cheiro é esse, gente? O que é fogo? Cuidado do oranice! Meu Deus do céu! Vai! Vai! Vai logo! Vai logo! Vai logo, não enrola! Vai logo, não enrola! Salve-se todos, crianças e malucos, primeiro! Ai, a bombeira! Ainda bem que eu tenho bombeira dentro do meu quarto. Nossa, Reginaldo! Eu não sabia que você, além de pedreiro, você também era bombeiro. Devia saber, né, dona? Passa o dia tocando a minha sirene. Você gosta, né, que eu apague o seu fogo? Tá, mas o que causou o incêndio? No mínimo, alguém bem responsável cortou a fiação. Quem? É que o conduíte tava podre, né? Eu achei que eu pudesse ajudar. Você devia estar ardendo no fogo dos infernos, Américo! Eu sempre sonhei em ter uma lareira. É um sonho realizado. Filha, lareira pra quê? Tu já tem uma tia que cospe fogo. Eu nunca cospi fogo, não. Mas já comi cada coisa que deu uma queimação, sabe? Só estou... aquele negócio. E às vezes quando dá algum peidinho, saia queimando o que foi ele. Dundum, Dundum, o que que é isso no seu bumbum? Ai! Dinda! Isso... Ah! Aonde? Como... Aonde? É, porque foi lá no... Peraí, isso aí, isso aí é a cor do meu quarto. É? Você... Você encostou sua bunda na parede do meu quarto, acabou de pintar, no dia da inauguração. Dundum! Eu te decepcionei, minha dinda. Eu te decepcionei. Eu pensei que a senhora precisou de uma textura naquele quarto. Graças a Deus, tem o Regis aqui que pode ajudar a refazer aquela... Regis vai precisar usar aquela toalicha grossa, hein? Já vou chegar enfiando o esmerilco. Não! Eu tiro a bermuda! Peraí, peraí, peraí. Peraí. Onde a bunda nada falta. Oi, Luciana. Oi, amor. Tudo bem? A coisa esquentou um pouco aqui, mas foi só uma onda de calor que deu uma passada. Onda de calor, Américo? Ah, lembra pro Reginaldo tapar aquele buraco que tá na parede entre a sala e a cozinha, tá? Que tá aumentando a alergia das crianças. Ó, toda hora que eu vou falar com você, você vem falar do Reginaldo, tá? Isso tá esfriando a nossa relação, tá bom? Ah, o que tá esfriando a nossa relação, Américo? É aquela infiltração que tá bem em cima da nossa cama. E só quem pode resolver isso é o Reginaldo. Ó, na nossa relação, quem pode infiltrar é só eu, tá? Vem cá, ô, Américo, é dona Luciana, né? Fala pra ela que eu não esqueci que ela me pediu pra dar um jeitinho no buraco dela, tá? Oi! Américo, o Reginaldo falou alguma coisa comigo? Passa o telefone pra ele, amor. Caiu a ligação. Bom, ô, Lady, só organizando aqui minha agenda, então. Primeiro, dona Luciana pediu pra eu dar uma organizadinha no buraco dela. Aí depois eu vou no seu quarto e pico. Ótimo. Faz tudo devagarzinho, tá? Pode deixar. Igual que nem que você fez ontem, tá? Pode deixar. Que eu não gosto de homem em homem, rápido, detesto. Vai lá, minha deusa. Bom, eu vou refletir sobre as fases da vida. Ou seja, as fases do videogame. E vou lá pro meu quarto fazer nada. Ou seja, fazer nada mesmo. Ai, que tal cada um fazer o seu trabalho, hein? Já vai lavar a louça, Américo? Se mete comigo, não, tá? E aí, mano? Não vai falando besteira pra mim, que eu não tenho medo de você, não, cara. Que isso, tuta? Primeiro dia, meu, aqui no programa. Tá pensando o quê? É assim que você me recebe, irmão? Não adianta vir pra cima de mim, não. Não adianta vir pra cima, não. Não tem medo de você, não. Não tinha as páginas do Paulinho Gogó desde o Orkut, irmão. Ô, 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 ô. Chama o cara de Paulinho Gogó, não, irmão. Chamei o senhor Paulinho Gogó. Não, larga ele. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Pô, olha só, cara. Tô ficando de saco cheio, tá? Pô, tudo que eu faço, esse cara sempre se dá bem, pô. É, ele é o plot da temporada, entendeu? O Multishow tá de sacanagem comigo, né? É? É, pelo visto, nós vamos ter um novo dono do lar, não. É, se eu não fizer nada, daqui a pouco esse cara tá deitando na minha cama, daqui a pouco eu tô fazendo o serviço de obra que ele tem que fazer. Aquele negócio, né? Se não pode ir com eles, junte-se a eles. Que isso, Américo? Você vai fazer saliência com o Reginaldo e com a minha dina Dora Alice? Ô, meu Deus, a dica aperta pra desvê, senhor. Que isso? Tira isso da minha cabeça. Que isso? Eu sou o fantame, eu sou o fantame. Não é nada disso. Não é nada disso, cara. Não, não é na volta. Volta, volta, volta. Eu vou ajudar o Reginaldo na obra, de repente a Luciana me dá mais valor. Ah, tá. Ai, Michelle, pelo amor de Deus, para de encher meu saco. Jura? Aí, Reginaldo, você tem filho, mano? Cara, não recebi nenhuma notificação até hoje. É, você daria um bom pai. Ah, não brinca. Que crianças especiais, hein, Américo? Eu, quando tô com eles, me sinto num clipe do Balão Mágico, o Fábio Júnior, sabe? Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês. Vamos, crianças! Vamos colorir! Ô, Américo, que que é isso? Que energia negativa foi essa que você olhou? Que isso? Cadê meu guerreiro? Ergue a cabeça, rapaz. Cadê aquele homem? Cadê o homem que eu conheço, que é meu cunhado? Esse é o cara. Esse é o cara? Esse é o cara! Esse é o cara! Cadê o homem que dá a oportunidade pro Santabiu Show dele? Cadê? Tá aqui! Tá aqui! Cadê o homem que deu uma oportunidade pra um grande talento da comédia hoje em dia e ele está voando, graças a Deus, e muito obrigado que eu aluguei meu apartamento graças a você? Tá aqui! E ainda me deu uma cama! Eu te amo! Levanta essa cabeça, rapaz! Que isso? Cara, eu acho que a Luciana ia ficar muito mais feliz se a gente conseguisse disfarçar o buraco dessa parede aí antes da obra terminar. Tá, tá. É melhor mesmo, é melhor. É melhor você tapar o buraco que ainda existe, o buraco alheio. Com o quê? Pega o quadro, pega o quadro! Pega o quadro, pega o quadro! Porque senão a gente vai precisando... E a gente é desse, né? Vai, vai, vai! A gente conversando... Eu vou pegar de uma gainha aqui porque a minha gente gosta muito desse quadro. Ajuda, 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 ajuda! Cuidado, hein! Pera aí, pera aí! Calma aí! Me orienta aí! Para a direita! Para a esquerda! Direita! A outra direita! E cima! Vai, vai para a esquerda! Vai para a direita! Vai para a direita! Lembra da poeira que essa dança é porrente! Pe-di-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pau! Pe-di-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pau! Mas não me cuida, se for no cabo da massura é viado que vocês não levam o depósito e se né mal! Dá pra parar? Dá pra parar? Pronto, aí. Vem, como é que tá. Aí. Ta... Ah, Lincoln! Ficou! Eu falei pra você ajudar na obra, não quebrar a casa, cara! Escuta, mas agora o que você vai fazer? O problema é que vocês dois vivem me atrapalhando! Escuta, faz alguma coisa e a Luciana tá pra chegar! Pega a fita! Fita pra grudar o negócio na parede, Américo! Não, pra calar tua boca, imbecil! Nossa, você foi um grosso! Pega a fita!